O vereador Benedito Roberto Meira abordou questões relacionadas a contratos de transportes no uso da tribuna livre aqui na sessão presencial da Câmara Municipal de Bauru, já sob as condições de flexibilização gradual. Nós vamos conversar com ele, separando esses dois assuntos. Vereador, primeiro uma preocupação que o senhor levantou em relação ao cumprimento ou não de dispositivos da legislação em relação ao transporte coletivo. O senhor apresenta que das duas empresas que tiveram apresentação de documentos, a Sem Limites, que é a concessionária de 73 veículos na frota, tem 22 unidades que tem mais de 10 anos, contaria no edital, e a Grande Bauru, de 157 ônibus, tem 23 veículos que estariam em desacordo com o contrato. Exatamente. Eu fiz um pedido ao prefeito municipal, nos termos do artigo 18 da lei orgânica do município, solicitando a relação de todos os ônibus, que as duas empresas que são as concessionárias do transporte coletivo, elas utilizam para o transporte das pessoas. O contrato vigente, tanto com as duas empresas, preconiza o seguinte, na cláusula sexta, que a frota não poderá ter mais do que 10 anos, ou seja, nós só podemos ter veículos de 2010 até 2020. E aí, com a relação enviada, constatou-se que as duas empresas estão em desconformidade com o contrato, porque contemplam ainda dentro da sua frota ônibus 2008 e 2009. Outra preocupação que o senhor apresentou também do transporte coletivo, que teve uma discussão prévia aqui na Câmara, foi relacionada à questão da deficiência de horários, na alteração de horários de sábado para os dias de semana, com aglomeração de pessoas ou lotação nos horários comerciais, a partir da flexibilização. Olha, nós temos que entender o seguinte, o transporte coletivo em Bauru, ele tem três horários. Ele tem o horário de segunda a sexta, que é o horário de expediente, em que nós temos o maior fluxo de pessoas. Nós temos uma tabela de horários para sábado, em que há uma redução significativa dos ônibus, e uma tabela para domingo, que ainda há uma redução ainda maior. Então, o que está acontecendo? De segunda a sexta, estão utilizando a tabela do sábado, e o sábado estão utilizando a tabela de domingo. O que isso provoca? Provoca um número reduzido das linhas, ou seja, nós temos uma diminuição do número de ônibus percorrendo as linhas, principalmente aquelas que são mais procuradas pelos usuários, E isso provoca o quê? Um adensamento dessas pessoas nos ônibus, o que contraria totalmente o período de isolamento social preconizado pelo governador do estado. Já em relação ao transporte escolar, a senhora abordou na semana passada a questão de uma foto simbólica da sessão temporária em relação às textas para o transporte, Mas chama atenção neste capítulo sobre um ponto importante. Quem realizou a entrega das cestas básicas da educação no primeiro momento, divulgado inclusive pela administração, foi a empresa de transporte escolar. Então, a empresa que hoje é responsável pelo transporte escolar do município e também dos estudantes da rede estadual, é a empresa de transporte Brambila, Que ela faz o transporte de todos os escolares. Essa empresa, ela foi contemplada agora em razão da finalização do contrato, passados cinco anos, finalizou o contrato dia 19 de março de 2020, E aí o prefeito, em razão da finalização do contrato e porque o processo licitatório ainda não foi concluso, Essa empresa, ela acabou sendo contemplada por mais 120 dias de prorrogação desse contrato. É um contrato emergencial com dispensa de licitação. Só que o contrato, o objeto dele é transportar alunos, né, e se cobra por KM rodado. E aí eu mostrei na semana passada algumas fotos que recebi de munícipes, dizendo que na empresa havia um estoque considerável de cestas básicas naquela empresa. E de fato isso se confirmou, porque a secretária Isabel, ela confirmou que a empresa Brambila autorizou o armazenamento das cestas que a Secretaria da Educação comprou, A Secretaria da Educação comprou cestas tanto para a Secretaria da Educação quanto para a Secretaria do Bem-Estar Social, totalizando 15 mil cestas. Parte dessas cestas ficaram lá na empresa, no galpão da empresa, apenas acondicionada, ou seja, estava armazenada lá em razão da segurança, da cobertura e tudo mais. Muito bem. Aí a professora Isabel disse que isso não houve nenhum custo para o município, o armazenamento. E disse também que essa empresa havia entregue essas cestas de forma sem custo para o município. Só que o próprio proprietário da empresa, o seu E. Subiscano, nos procurou e disse o seguinte, que na verdade ele fez as entregas das cestas com a promessa feita pelo próprio prefeito de que as cestas seriam entregues pela empresa e ele iria remunerar a empresa por KM rodado. Isso me chamou a atenção porque se isso acontecer, se houver esse pagamento, é absolutamente irregular. Por quê? O objeto do contrato é para transportar alunos e não para entregar cestas. Se isso acontecer e houver o efetivo pagamento, erra o prefeito em pagar algo indevido e erra também a empresa em receber algo por aquilo que não está no objeto de contrato. Ou seja, o prefeito até poderia contratar a empresa, desde que fizesse um contrato emergencial com dispensa de licitação para entrega de cestas básicas. Se a empresa tem essa capacidade ou tem essa possibilidade, é outra coisa. Mas hoje o contrato vigente não permite a entrega de cestas básicas e sim exclusivamente o transporte de alunos. Em razão da suspensão das aulas, é lógico que nós não podemos ter uma cobrança sequer durante o período de suspensão de aulas. Porque se não tem aula, não tem transporte. Se não tem transporte, não tem KM rodado. Se não tem KM rodado, não tem cobrança. Muito obrigado, vereador. A fala íntegra do vereador, assim como todas as demais, está disponível na página da TV Câmara no YouTube. Nelson Gonçalves para a Rádio e a TV Câmara Bauru. Obrigado.